Detalhe dessa história de violência no momento do assalto é que tem mais gente envolvida, não somente esses dois. A polícia nesse momento tenta encontrar e prender, na verdade, os outros envolvidos. O delegado está aqui ao meu lado. Doutor, tudo começa então com a tentativa, aliás, com o roubo de um carro. Esses criminosos entram na casa, rendem ali a família e conseguem roubar todos os pertences. A polícia já identificou todos os envolvidos e não são somente esses dois. Boa noite. Boa noite. Justamente. O crime ocorrido no bairro Jardim, Califórnia, na madrugada do último dia 16, em que de pronto, com uma pronta resposta, a nossa equipe da DEC promoveu uma força-tarefa. Conseguimos identificar esses cinco indivíduos que participaram da execução do crime e também identificamos o mandante que encomendou o veículo Corolla, que era de uma das vítimas que estava na residência. Agora, delegado, ele teria encomendado... Quem que esse homem que encomendou, onde que ele estava, qual que era a intenção desse carro? Então, são criminosos que praticam tráfico em Goiânia e assaltos a veículos e também em residência. Então, especificamente, na madrugada do dia 16, cinco indivíduos participaram da execução do crime. Eles chegaram a pé na residência da vítima, andaram do Jardim Novo Mundo até o Jardim Califórnia. É um trajeto de cerca de dois quilômetros e meio. Dentre esses cinco indivíduos, havia uma mulher que era encarregada de carregar na sua bolsa as duas armas do crime no intuito de desbaratinar a ação, caso fosse abordado pela polícia no caminho. Então, dois indivíduos ficaram na esquina vigiando e três pularam o muro e ficaram na garagem da vítima, esperando a vítima chegar, conforme as imagens cedidas para a imprensa. No momento que a vítima chegou em seu veículo Corolla, juntamente com um amigo, foram abordados pelos três indivíduos portando as duas armas e, mediante grave ameaça, colocaram as vítimas no chão da cozinha, amarraram pés, mãos e também amordaçaram. Toda essa ação, toda essa restrição de liberdade durou cerca de 30 minutos, foram subtraídos cartões em que se exigiram a senha da vítima, foram subtraídos televisão, micro-ondas, notebook, dinheiro, mala com muitas roupas e também o veículo Corolla. Olha, Thaí, a gente parabeniza o delegado e toda a equipe por essa ação rápida nessa resposta, lembrando, Silvia, que todos os envolvidos já foram identificados e a prisão, claro, é questão de tempo. Silvia.